Se bora sim Essa é de doer o coração Tudo bem, que surpresa te encontrar aqui Tô na mesa seis, é logo ali E tô sozinho Se quiser pode me acompanhar Tô reparando Seu cabelo tá tão diferente Que saudade do tempo da gente Me desculpe É demais pra mim não falar Mas me conta como está a sua vida agora Me conta o que passou depois de ir embora Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo, ainda te quero Se for questão de tempo, olha eu te espero Fala sério, esse encontro foi amado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta a nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar Saudade da mãe das crianças Mas me conta como está a sua vida agora Me conte o que passou depois de ir embora Vai ser tipo um bate-bola Fala tudo que depois eu abro o coração Mas já vou falando logo, ainda te quero Se for questão de tempo, olha eu te espero Fala sério, esse encontro foi amado pelos anjos da paixão Olha só a gente aqui Foi todo mundo embora e só restou a gente aqui Porque você me olha e não diz nada do que quer Ainda é minha mulher Tem toda liberdade pra falar Olha só a gente aqui Escuta a nossa música tocando a gente aqui Amor, dança comigo como da primeira vez Há dois anos e um mês Foi exatamente aqui que eu aprendi A te amar A te amar Valeu! Valeu! Moda boa, hein? Dessa quente! Quente!